E aí, pessoas, eu sou Matheus Christensen e esse é mais um do quadro Aparições do canal Meu Mundo Sobrenatural e hoje trouxe para vocês um vídeo muito cabuloso, acredito que também perturbador. Muitos poderão achar que é montagem, mas pegamos de fonte segura que realmente é a aparição de um espírito. A aparição de um espírito no presídio de Sarandí tem provocado muitos tumultos e provocado pânico nos presidiários. Claro, sabemos que presídios é morada de muitos espíritos trevosos que sentem raivas e gostam de vinganças e estão ali para perturbar os demais. Mas nessa foto fica bem nítida, na qual este ser não participava da cela e muitos dos presidiários relataram que aquele homem não fazia parte da mesma cela que eles, observem. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Relataram? Perturbador, não. Para vocês verem que até o olhar dele é um olhar meio maldoso, com certeza é um espírito vingativo. Os presos relataram que já foi chamado padre, pastor, pai de santo e até espiritualistas para fazer preces e orações no local para que pelo menos pudesse aliviar e deixar os presos quietos ali, sem os espíritos atormentados. Bom, mas enfim, se gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe a sua opinião sobre o assunto. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.